Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Golden Minas galera vocês gostou aí do do primeiro vídeo que eu postei então vamos que vamos aqui para o segundo vídeo a gente vamos ver o que aconteceu aí nos jogos a gente no jogo passado gente eu mostrei a vocês só um jogo foi um jogo a gente perdeu para a gente perdeu não a gente ganhou foi para que o time do para voltar aqui aqui para o time do cadê Flamengo não foi para o Flamengo não que a gente jogou não nem lembra que a gente jogou hein galera quando o Intervila quando o Barcelona a gente perdeu a gente foi eliminado eu disse a vocês a gente jogou contra o Flamengo ganhou aí de 1 a 0 aí para o time do Flamengo e no próximo jogo vamos jogar contra o time do Liverpool que aqui eles estão cadê eles eles estão aqui estão em terceiro colocado aí com 6 pontos também estou totalmente empatado estamos em 4 colocado com 6 pontos uma vitória uma derrota e uma vitória mais uma vitória ali e temos aqui galera um atacante lesionado bora ver o que aconteceu aí vamos que vamos aqui primeiramente bora dar uma olhada aqui nesse time aqui desse Liverpool para ver como é que ele joga deixa eu ver aqui ele joga com 3 atacante 3 atacante a imóvel nossa então tem muito bom galera um time muito bom ele tem aí e eu disse a vocês também estava juntando engotes lá estamos ali com 132 engotes de gol de ouro então vamos vamos aqui na em treino na em treino não primeiramente bora tirar temos um jogador machucado então bora que tira esse jogador que está aqui machucado para ver que eu não sei quem ainda bora ver aqui aqui temos aqui esse manamã está machucado então bora botar só a gente só tem esse esse bravo aqui então bora botar bravo aqui no lugar dele e mais a gente tem como melhorar ele em galera tem como a gente parece que é não sei como é que é um avião físico um jogador deixa eu ver aqui deixa eu clicar aqui para ver eu não sei só sei como a ver eu cliquei no jogador consegui melhorar ele ó aqui vem tem aqui 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 embaixo ó ok melhorar ele a gente precisa pagar 27 gols aí de ouro nossa lesão deve ser grave foi aqui uma coisa aqui do pé ó nove partidas aí que ele vai pegar fora vai ser nossa vai ser um desfoque muito importante que a gente vai precisar dele será que vale a pena a gente gastar esse 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 gol de aí e se engordes e não sei não sei como é que se chama esse negócio aqui é engordes é esse engordes aí de ouro eu acho que não sei porque a gente está juntando e direi para contratar jogadores então é isso aí vamos a pensar que a gente tem que escalar nossa equipe escala não a gente tem que botar aqui os treinos que eu coloco esse aqui eu boto aqui eu boto cruzamento chute a gol e bota aqui ó cadê é ou eu às vezes eu boto estratégia estratégia para escanteio e quando o time é muito apelão bota aqui ó cara a cara eu boto cara a cara aqui e bora ver aqui ó e passes passes eu coloco passe é sequência de passe e pressão gingado e gingado e gingado quando o time é mais ou menos agora quando o time apelão bota aqui lançamentos boto lançamentos passes e lançamentos é muito bom eu acho que não é uma é eu acho que não é um uma combinação muito legal então eu boto aqui ó uma hora que eu coloco eu jogo aqui no gingado bota aqui sequência de passes pressão e gingado bora ver quem defesa defesa eu coloco aqui ó cabeceio escanteio defensivo e carrinho e boto aqui em cobertura nesse último jogo botei aqui é escanteio defensivo a gente conseguiu uma vitória só de 1 a 0 mas toda vez eu colocava aqui a gente eu consegui algumas vitórias de goleado então eu vou continuar vou nesse jogo também eu vou colocar aqui ó é aqui cabeceio carrinho e cobertura é uma boa combinação e aqui aqui você é que escolhe ela você escolhe o que vocês quiserem aqui e ultimamente estou colocando mais corrida próxima vez eu vou botar isso aqui a nossa mais 35 minutos aí para esperar chover aqui se eu colocar mais esse de bicicleta bicicleta esse aqui de massagem pronto nossa 88 engotes aí eu não vou colocar isso aí eu vou fazer esses esses treinos aqui em off então não dá pra gente programar a gente vai gastar ali 8 engotes então vou deixar aqui só treinando esse cruzamento então bora ver o que a gente tem mais aqui a gente já mostrou aqui já mostrei a classificação próximo vídeo vamos jogar contra o time do liverpool vamos pegar também um time do morro madrid e oriente e petroleiro aí também nossa três jogos é que a gente vai fazer no próximo vídeo e não sei eu acho que esses dois jogos aqui eu trago pronto eu acho que eu vou vai ter jogo hoje contra o time do liverpool então eu trago para vocês então é isso galera no próximo vídeo nosso vídeo está muito pequeno a gente não mostrou quase nada aqui ó era vou ter mostrado ali a competições sem chover galera que a competição de da uefa já liberou aliá o sorteio chover não liberou ainda assim em breve ainda sorteio aqui a gente foi eliminado já porque não deu tempo de treinar meu time e foi eliminado só tem um amigo aqui que é brian felipe aí e é não tem nada porque a gente vem aqui deixa eu ver que finanças finanças a gente aqui a gente pode alterar o preço dos ingressos aumentando mais aí aumenta o dinheiro e abaixa mais aqui coisa de ingresso aumenta mais ingresso né a população tem que ficar de olho na população mas eu não bolo aqui muito aqui patrocinadores vai ver que tem aqui patrocinadores a gente já assinou que eu mostrei a vocês aí no último vídeo relatório financeiro a gente vê aqui como nosso time tal nosso time tá indo bem tá subindo cada vez mais aí na finanças do nosso time a gente tá sendo um bom bom boa administração aqui nos time então bora ver em mercado será assim tem algum jogador aqui que a gente possa comprar aqui ó tem esse prata aqui esse pesalique deixa eu ver mais a gente tá precisando de um ponto esquerda e tá precisando de um zagueiro esquerda então aqui não tem só tem esse lateral esquerda aqui mas a gente não precisa de lateral esquerda mas eu preciso de um ponto esquerda e e de um de um de um zagueiro esquerda então sim galera eu também não não mostrei a vocês vocês podem fazer compra direta aqui ó todos os jogadores que vocês imaginarem aqui ó abriu aqui tem alto jogador da hora que eu tenho jogador prata jogadora mas também é muito cara hein ó 110 daí de 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 gol de ingotes bora ver bora descer mais um pouco aqui deixa eu ver aqui a gente tá precisando de um zagueiro de prato ou prato ouro né galera e também um ponta será que dá pra gente gastar aqui já aqui num desse aqui será que dá choveu com choveu que a gente acha que eu acho um ponto esquerda aqui ó ponto esquerda tem esse esse ninguins baixou e que tem um melhor nossa 50 agulha é sério é sério isso choveu aqui choveu mais um pouco aqui tem não tem outra esquerda aqui pensa que aí ele é ele é bronze não deixa eu ver mais pra baixo aqui é eu acho que só tem aquele a tensa aqui ó quem é esse é um brasileiro roniel seu a costa nossa ainda muito mais caro muito mais caro tão mais baratinho aquele lá tem esse aqui também braim nossa quatrocentos e setenta e cinco ingotes nossa muito caro é eu acho que ele vai ser aqui a clima bora tentar a tensa nossa muito caro esse aqui então bora tentar fazer uma proposta esse daqui eu cadê ele choveu esse esse arum nignes para ver aqui nossa cento nossa eu pensei que ele é mais barato eu vi ele mais barato aqui não é a gente não tem esse ingotes ainda então se quando a gente conseguir a gente vem aqui ou a gente vai lá pro leilhão leilhão é melhor porque a gente dá pra gente contratar tem isso aqui por mas não é prata nem ouro então esse ela não tá aprendendo contratar nenhum aqui ainda a gente conjuntar muito mais dinheiro histórico de jogadores aqui os jogadores que eu comprei aí nossa família jogador vende alguns também porque muito fraquinho é meu é vendi para a senão nem até espaço a gente conta potência jogadores que a gente tem aqui os jogadores fortes com contrato fez foi só os prata aqui esse daqui esse aqui esse aqui esse é esse daí que vocês estão vendo prata e ouro eu não tenho nenhum ouro ainda tem que contratar um jogador ouro pra gente ir melhorando nossa equipe a cada vez mais e mais galera então é praticamente é só isso aí que eu tinha que mostrar pra vocês próximo vídeo vamos pegar aqui o time do vamos jogar aqui contra o time do liverpool mas no próximo vídeo eu trago pra vocês o resultado então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui